Bom dia, espero que esteja bem. Estamos falando de soma ou conclusões que podem fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Temos citado já seis e hoje é o último que eu vou colocar nessas mensagens, que diz assim, Subestimar Jesus é o meu maior erro e me faz perder vida produtiva. Subestimar Jesus é meu maior erro. João 15, versículo 5 diz assim, Jesus falando diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Acho que seria natural, quando a gente chega perto do fim do nosso tempo aqui no mundo, avaliar o que ganhamos e o que perdemos. Jesus falou certa vez para um homem que tinha muitos bens e falava sobre esse homem que tinha muitos bens, que ele foi construindo mais e mais e mais lugar para estocar e guardar seus bens. Aí ele pensou, a alma dele poderia descansar. E Jesus chamou ele de um tolo, porque ele disse, hoje a noite e sua alma, Deus vai exigir de você. O que quer dizer perder a minha alma? O que adianta ganhar o mundo e perder a minha alma? Significa perder você. Perder você. Perder quem você realmente é e quem você deveria ter sido. Então, o maior erro que eu, Carlos, posso cometer é subestimar Jesus. Tem pessoas que até estão subestimando Jesus até o ponto de odiá-lo. Ou tem também até crente que está envergonhado de Jesus. Quer dizer, crê nele como salvador, mas não crê nele como caminho, a verdade e vida. Não valorizam Jesus plenamente. Davi, em Salmo 23, disse, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Ter falta de quê? De tudo que eu preciso para eu ser quem eu deveria ser. De eu amar quem eu preciso amar. De eu deixar uma influência neste mundo que vale a pena deixar, que vai influenciar outras gerações. A gente sempre está estimando coisas. Deveria comprar isso, vender aquilo, trabalhar nessa firma, casar com essa pessoa. Sempre estamos medindo o que vai dar um lucro, o que não vai dar lucro. Mas eu quero dizer para você hoje de manhã, uma parte da soma, uma conclusão verdadeira. Se você estimar Jesus corretamente, se você não tem vergonha dele, e se você permanece nele, você dará muito fruto. Isso quer dizer, sairá de você a vida de Jesus em abundância. E assim, você vai ser a pessoa que Deus sempre tinha em mente. A melhor versão de você. Não subestime Jesus. Porque subestimar Jesus é o maior erro da humanidade. É o maior erro que eu posso cometer. É não ver Jesus corretamente, ouvir Ele corretamente, amar Ele plenamente, e vivê-lo de uma maneira frutífera. Por isso, eu quero permanecer em Cristo, porque quem tem Jesus, não tem falta de nada. Que Deus te abençoe.